Que linda essa calça por 30 reais, é de cotton com aicra, é bem, parece um tecido beigalino, mas não é, é tipo um cotton, um de stick, 30 reais, tem várias estampas, esse box aqui é no voltier, é um box, eu sempre filmo aqui quando tem novidade, que número que é esse box? Tem várias coisas legais, mas o que eu mais gostei foi da calça, 505, tá? Em frente da lanchonete, bem pertinho, tá? Olha só, 30 reais na PML Modas, tá? Só tem verde, vai, tá super na moda, tá todo mundo pedindo essa saia, viu moço? Olha o rosinha, olha só, mas olha o tamanho, será que é PMG ou só PM? É tamanho único? Tamanho único, ó, 30 reais, tá? Eu vou deixar o cartãozinho. A de 20 que não tem a parte de baixo, é só transparência, ó, mas as que tem a partezinha aqui, ó, é 30. Primeira loja que eu encontrei, vamos ver se encontra os bores, tá? Meninas, eu me encontrei aos bores, tá? A gente tá rodando e tá em falta, tá? Quanto que é o bore? 20? Aí tem de concha, de escama, de sereia, vamos ver se tem do unicórnio. Tem de unicórnio ou já acabou? Acabou, né? Chega quando? Olha esse aqui. Quando vai chegar amanhã? Amanhã? Esse é da lua. Olha que graça, 20 reais, tá? Esses também é 20? Esse também é 20? Esse também é 20. Aqui, ó, esses são os bores, ó, pendurados. Olha esse, ó. Quanto que é esse? Eu não tenho nada desse. Ah, mulher, maravilha. Mulher Maravilha tem também. Eu tenho branca, tem nessa, nessa e nessa. Nessa aqui, ó. Várias cores. Quantidade, tá vendo? Unicórnio. Tem de borboleta, que eu já vi de borboleta também. Tem, né? Olha só que legal isso aqui. Uma graça, né? É t-shirt, algodão, coisa boa, tá? Tem muita coisa, tá? Tem bastante coisa que você pode vir com calma, viu? Aqui nós, na Flor de Lis, tem um borboleta, que é do Superman, tá? Ainda tá chegando as coisas de unicórnio. Tá muito... Ah, eu vou lá ver. Olha só que legal, ó. Decoração na Flor de Lis, tá? Ó, tem vários aqui, ó. Vinte com bojo, tá, gente? Na Flor de Lis. Aí tem as mochilas do lado também. Muita mochila. Ó, de rodinha. Quanto que é essa mochila? Quanto que é? Moça, quanto que é essas mochilinhas aqui, ó? Vinte. Ó, essas daqui, ó, por vinte. Fica do lado da Flor de Lis. Tem bastante mochila por aqui. Bastante mesmo, assim. Bastante mesmo, assim. Bastante mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto